Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. O Chico falou assim, ah, eu quero ver como é que é morar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei uns três meses em Los Angeles, porque eu tava cogitando o real mudar. Só que é caro pra caramba. Eu não queria, tipo assim, mudar pra lá e descer meu padrão de vida. Sim. Sabe, porque querendo ou não, tipo, ao mesmo tempo que a gente ganha em dólar por conta do AdSense do YouTube, a gente também não ganha por conta das publis e tudo mais. Não, mas mesmo o AdSense não é realmente em dólar que a gente ganha. É, exatamente. Na hora que pinga na nossa conta, ele pinga em real. Só que, tipo, muita gente acha que, ah, em dólar ganha pra caralho. Não, quanto mais alto o dólar, menos propaganda tem nos vídeos e menos a gente ganha. Então a gente tá ganhando proporcional ao de sempre, né? Sim. Então, tipo, toda vez que o dólar sobe, eu falo, nossa, os youtubers agora estão como? Não. Não, diminui o quanto a gente ganha. Toda vez que o dólar sobe, vem menos. Porque as empresas pagam pro Google em dólar, a AdSense. Então, tipo, putz, fica pesado pra empresa. A empresa não vai anunciar, então a gente também não vai receber. Mas tu foi pra Luz, o visto que tu usou pra ficar lá três meses e era de turista? É turista mesmo, mano. Eu fui de turista porque é três meses. Peguei um Airbnb e fiquei. Ficou lá. Ficou lá, pá. E é da hora a vida de estadunidense? Cara, o que me broxou muito de ir lá é que eu fiquei com muito medo da parada do sistema de saúde, né? Tipo... Se der uma merda, já era. Lembrou uma perna, fudou. Eu troquei bastante ideia com gente que morava lá brasileiro. Aí eu perguntei, mano, o que acontece se você for pro médico? E aí, o que acontece? Eu falei assim, meu, não vou. Eu falei, como assim você não vai? Ah, não vou. Porque senão, tipo, eu tenho que deixar meu social lá e tal. E não vira. Aí eu falei, mas aí eu falei, o pessoal faz outra coisa? Coloca a informação errada. Então, tem muita gente que vai pro hospital, bota endereço errado. Porque você sai do hospital, você não paga. A conta chega, né? Chega, tipo, na sua casa. Entendi. Então, tipo, um monte de gente. Ela falou que um monte de gente bota, tipo, o endereço errado, caramba, quatro. Ou realmente não vai. Por isso que lá na farmácia lá, brasileiro, acha topíssimo. É porque é foda tu farmácia lá, meu. A farmácia é da hora, mano. Rola de tudo isso, né? Porra, caralho. Assim, eu passo, passo por uma CVS. Pô, vou entrar na CVS, mano. É, aí você olha lá. Uh, remédio aqui. Nossa, remédio, vou dar dor de cabeça aqui. E não é só remédio. Tem tudo lá. Tem tudo. Ah, não, sim, sim. Tem galão de água, café, todo tipo de doce. O que é irônico ter numa farmácia. Os caras se automedicam muito, tá ligado? Então, tipo, por isso que a farmácia é tão completa. Porque o pessoal não consegue, tipo, arcar pra ir no médico. O que é aqui, qualquer coisinha, a gente vai no médico. É, assim, o nosso sistema de saúde público, ele é maravilhoso. Ele não é, mas a gente tem um sistema de saúde, entendeu? Lá não... Tem, até tem, mas parece que é meio burocrático de usar. Não me aprofundei muito nessa parada, tipo assim. Mas, assim... Tipo, o emergencial, você não pode ser recusado. Tipo, você tá com uma emergência, você leva um tiro. Esse aí, eu realmente não vou saber de formar. Se eu falar, eu vou falar merda, entendeu? Mas, assim, por exemplo... Ah, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Não, mas eu acho que é assim mesmo. Mas, por exemplo... Emergencial, os hospitais são obrigados a tratar. Ele não pode recusar. Ah, isso trata, mas aí a conta chega pra vocês. Chega, chega. Entendeu? A conta chega. Porque, por exemplo, na Disney, os... Eu tenho um colega que trabalhou lá há um tempo. Eles são instruídos a... Se a pessoa passar mal, você tem que perguntar pra pessoa três vezes se ela quer uma ambulância. E ela tem que falar que quer as três vezes. Porque só chamar uma ambulância é mais de mil dólares. É uma parada assim. Entendeu? Então, se você tá desacordado, eu chamo uma ambulância pra você, você fudeu. E o doleta aí que você vai ter que pagar. É, tipo, é caro pra caralho. E aí, sem contar, toda a parada de você já tá lá. Aí eu pensei, mano... Tá, e se eu fizer um... Lá é seguro de saúde, né? É mais ou menos como funciona, tipo, o nosso seguro de carro. Não é tipo um plano de saúde. Não, você tem uma franquia. Então, tipo assim, vai gastar 800 dólares por mês, mas a minha franquia é de 3 mil dólares. Então, se eu precisar ir no médico... Mano, sei lá, quebrei o dedo. Eu vou lá no médico e vai dar uma conta de 900 dólares pra enfaixar meu dedo. Aí eu vou ter que pagar. Eu só não pago se exceder a franquia... É, tipo, só se exceder a franquia de 3 mil. Entendi. Então, durante um ano que eu contratei a parada, você só... Você tem a franquia, entendeu? Caralho. Só se desse uma merda muito grande, né? É, tipo assim, mano, vou morrer. Vai, já tem até segurar. Mas também tem, tipo assim, ah, é igual o seguro de viagem. Você tem um teto com a conta de até tal. E aí, aquela... Aí chega a funcionar mais ou menos igual aqui. Tipo, ah, vamos ligar pro seguro pra ver se autorizam tal procedimento. Mas aí é um pouquinho parecido com o que tem aqui. Aí eu fiquei meio assim. Isso foi uma das principais paradas que te fez não curtir a ideia. Fica lá. E comida saudável é muito, cara. É muito, cara. Mas lá tem umas comidas diferenciadas, né? Mano, eu comi uns frangos lá, cara, que eu nunca vi pra comprar aqui, velho. Eu me assustei pra caralho com o frango que é cheio de nervo, mano. Eu nunca vi um frango com tanto nervo igual lá. Nervo? Isso é ruim. Mano, aquele filete que tem, assim, sabe? Tipo, nervão, assim, gigante, gigante. Eu fiquei, caralho, o que é isso, irmão? Eu acho isso uma merda. Eu acho que a nervo é ruim. Então, eu tô falando que é ruim, entendeu? Ah, sim. Não, mas comer no lugar é ruim, porque no lugar que eu fui comer lá, mano, meu Deus. Não, mano, tem muito lugar bom. Eu digo, tipo assim, você vai no mercado, entendeu? Aí você fala assim, pô, vou cozinhar. É muito caro comida, comida. É verdade, aí eles falam, é verdade. Por isso que o junk food lá é... É o que eles consomem. Por isso que o americano é tudo gordo pra caralho. Eu comecei a engordar nesses três meses que eu fiquei lá. Antes de eu ir, eu tava assusta. Fiquei três meses lá, puta que eu falei, tem uma bola.